Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, vim com mais novidades, trazer mais oportunidade. Desta vez é da Ani Modas, ela está repletíssima de novidades, gente, olha esse lindo vestido. Esse vestido ele é em malha crepe importado e está no valorzinho de 28 reais e tem tamanhos, gente, tem tamanho do P até o tamanho G e apenas 28 reais. Olha que baratex, aqui com a Ani Modas vocês vão encontrar calças em duna custando apenas 30 reais e tem do tamanho P até o tamanho G por apenas 30 reais as calças. Tá muito baratex, gente, só 30 reais, ela tem uma variedade enorme de cores, lindas, perfeita. Vai ter esses cardigan, olha esse cardigan importado, custando um precinho de apenas 42 reais para atacado, tem tamanho P até o tamanho GG, do P ao GG por apenas 42 reais. Eles estão muito lindos, uma variedade imensa de cores, perfeita. Com a Ani Modas vocês também encontram uma variedade, olha, de moda plus size. Todos esses modelinhos que vocês estão vendo passar, eles são no viscolinho e plus size e ficam no valor de 35 reais. Vestidos, conjuntos, macaquinho, uma variedade enorme de modelos por apenas 35 reais no viscolinho. Eles estão muito lindos, gente, olha a variedade que vocês vão encontrar. Tem liso, tem estampado, muitos modelos, cores, estampas variadas com valor de apenas 35 reais. É o baratex que vocês precisavam encontrar aqui na Ani Modas. Tem tudo o que você precisa no segmento da moda feminina, viu, gente? E ela faz envios para todo o Brasil. Excursão, transportadora, box, van, aonde for preciso. Ela tá fazendo a entrega. E todas essas peças aí com o valor de 35 reais. Tá muito baratex. Vai ter também as saias prensadas, lisas e estampadas. Do tamanho P até o tamanho GG, custando apenas 25 reais. Estampada, poá, lisa. Vai ter os vestidos em viscose tamanho plus, custando apenas 17 reais, que são esses modelinhos que vocês estão vendo. Apenas 17 reais. Ele é no tamanho plus size, em viscose. Tem saias também para moda evangélica e no tecido o bengaline com poliamida, custando o precinho de apenas 17 reais. É uma variedade enorme de modelos com cores lindas aí para vocês arrasarem na zenda. O bom, gente, aqui é porque dá para você fazer suas compras tudo em um só lugar. Variedades enormes, né, de mercadoria no segmento da moda feminina. Então, vem para a Animados, porque tem variedades enormes. Como vocês estão vendo, né, saias, blusas, vestidos, cropped, gente, e tem muito mais que eu vou mostrar aqui no vídeo. É uma variedade enorme. Tudo que vocês precisam vai ter também os vestidos canelados de apenas 12 reais. Tem de alcinha, tem comanguinha, tem de listra, tem liso e fica apenas 12 reais vestidos canelados. Cárdigas, o pacote com 10 peças surtidas, fica 13 reais, só o pacote com 10 peças surtidas. Shorts, ó, 20 reais esse modelinho de short. Vai ter calcinhas, as calcinhas ficam de 2 reais e 50. Qualquer modelinho de calcinha, apenas 2 reais e 50, gente. Tá? Muito baratex. Olha quantas calcinhas, modelinhos lindos, por apenas 2 reais e 50. Eu falei para vocês que tem tudo o que vocês precisam no segmento moda feminina. Vai ter também esses croppeds, olha que croppeds lindos. Perfeito. Apenas 13 reais. Qualquer modelinho fica de apenas 13 reais. E uma variedade enorme de modelos, gente, de croppeds, por apenas 13 reais. Muito modelo lindo, perfeito. Cada modelo tem variedade de cores para vocês arrasar e arrebentar nas vendas. Olha esses modelos, gente, de croppeds. Que perfeição, né? E apenas 13 reais. Vai ter também os vestidos em viscose. Ela tem uma linha de modelos, de cores, estampa. Apenas 28 reais. Qualquer modelinho de vestidos em viscose, só 28 reais. Olha quantos modelos lindos, gente. Qualquer peça de viscose, 28 reais. Liso, estampado, conjuntos, macacão, vestidos. Tudo que vocês precisam, olha. Muito lindo, né? Perfeito. O bom, como eu falei, né? Tem como você fazer suas compras em um lugar só? Tem sim, né, gente? Chegou a sua oportunidade de você fazer suas compras, né? Tudo, tudo em um só lugar. Olha esse modelinho de vestido. Já dá para o modo evangélico. Vai ter também os macacão longos, pantacuta, conjuntos. Todas as peças em viscose. E aí, no valor de 28 reais a penha, certo? Então, está o baratex que vocês precisavam realmente encontrar. Uma variedade enorme, enorme, gente, de modelos. Mais variedades através de WhatsApp que vocês vão encontrar. Vai ter também os shorts. Ó, gente. Esse aí é o short plus. Os shorts plusais ficam no valor de apenas... Apenas 20 reais. Gente, 20 reais de short plus. Lembrando que eles trabalham com muito mais variedades, olha. Vai ter vestido em tricô. Vai ter uma variedade, gente, enorme. Vestido longo no canelado premium. Olha, que lindos. Vai ter blusas. Muita variedade de blusa. Muita variedade mesmo, gente. De mercadoria que vocês vão encontrar. Eu vou deixar para vocês o WhatsApp de venda, endereço do box, tudo certinho. Se tem mais dúvida, vocês entrem em contato. Olha esse modelinho, ó, de vestido. São os vestidos canelado premium, certo? Vai ter blusinha, gente. Uma variedade enorme de blusinhas também importada. Ela tem conjuntos também. Uma variedade enorme de conjunto para vocês. Olha, conjuntos e saia importado. Tá muito lindo. Shortinho. Conjunto importado de short. Muito lindo, olha. Ele acompanha o cinto. Vai ter também as novidades para o infantil, que são os conjuntinhos, que estão na tendência do momento. Uma variedade enorme também de cores, certo? Então, só vocês entrarem em contato aqui com a Animodas, porque mais dúvida ela vai tirar para vocês. Eu vou deixar para vocês o WhatsApp de venda, endereço do box, ela envia para todo o Brasil. Tem uma variedade também enorme, ó, de macacão longo. Olha esse animal print, como tá lindo. Gente, tá uma perfeição. Esse aí é um vestido, né? Um vestido. Olha esse outro. Esse é um macacão longo, ó, estampado. Lindo, perfeito. É uma variedade, gente. Maravilhosa esse outro modelinho. Como está perfeito, né? Surreal, viu, gente? Olha como ele veste bem. Com a amarraçãozinha atrás. Vai ter também, olha, vestidinhos. Vestidinhos, por plus size. Como tá lindo o vestido. Macacão, todo fechadinho, no caneladinho, ó. Lindo, maravilhoso. Vai ter também, assim, por plus size. Macaquinho, ó. Macaquinho plus size. É uma variedade enorme de mercadoria que vocês encontram. Tanto por slim quanto por plus size. Conjuntos, tudo o que vocês precisam. Então, entre em contato aqui com a Animodas. Não perde tempo. Estoca a loja de vocês. O WhatsApp é 819-9101-5873. 819-9152-8076. Vendas presenciais é no Setor Branco, do Moda Centro Santa Cruz, Rua B Box 88. O Instagram é animodas03. Pra vocês acompanhar e seguir muito. Então, deixa muito like, deixa seu comentário. Boas compras, boas parcerias. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.